Fala aí pessoal, aqui quem fala é o DarkonusBR e hoje eu trouxe aqui pra vocês um tutorial de como fazer uma farm de cacto no Minecraft. Tá funcionando pra todas as plataformas, você pode fazer aí que tá rendendo bastante cacto e o melhor de tudo é bem simples de fazer. Galera, deixa o like aí pra me incentivar a postar mais tutoriais aqui no canal, então bora pro que vai precisar. Vamos precisar, galera, de 4 baldes de água, vamos precisar de bastante cacto, bastante de um bloco qualquer. Dois funis, dois baús, vamos precisar aqui também de cerca, bastante cerca, bastante areia e bastante vidro, galera. Então bora começar aqui a fazer a nossa farm. Vamos agora, galera, puxar 11 por 11. 11 de um lado, 11 de um outro. Puxou 11 por 11 dessa maneira aqui, ó. Só completar tudo e vamos começar a fazer nossa farm de cacto, que vai render bastante cacto pra gente, galera. Coloca uma água aqui na lateral, outra água na lateral e a outra água na lateral. Colocou a água em todas as laterais, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai colocar um funil aqui nesse meio aqui, galera. A gente vai ter que cavar aqui, colocar o funil e o baú pros nossos itens irem direto pra cá. Eu resolvi cavar pra esse lado aqui, mas você pode cavar pra qualquer lado e fazer aí onde você vai sair depois de coletar os itens da sua farm. Pronto. E galera, ficou assim. Eu coloquei um baú, coloquei o funil e eu tirei um pouco das paredes de terra. Vou até colocar mais um funil aqui, ó. Pronto, ficou dessa forma. Vai os itens cair direto aqui pro baú. Eu achei que ficou bastante bonito, galera. Agora vamos fazer aqui, vamos colocar as cercas pra gente começar a colocar nossos cactos. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Pulando um bloco. Repete tudo aí na tua casa, galera, que vai dar certo. Pulando um bloco sempre. Pronto, agora é só colocar as areias. Dessa maneira aqui, galera. Acabei de colocar todas as areias. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui essa parte de baixo da cerca. Porque não vai ser mais necessário e vai atrapalhar a nossa farm se ela continuar aqui. Cortei todas, galera. O que que eu vou fazer agora? Vou plantar os cactos, né? Vamos plantar nossos cactos. Dessa maneira aqui. Galera, se você não deu like ainda, já vai deixar um like aí. Porque é sinal que você gostou do meu vídeo. Se você tá aqui até agora. E galera, coloca a cerca dessa maneira aqui, ó. E a gente vai dar uma puxadão nela por enquanto, ó. Puxa a cerca dessa maneira aqui. Na lateral completamente. Dos dois lados, ó. E agora vamos fazer a reparação na cerca. Vamos quebrar essa parte aqui, ó. Do meio. Porque não vai ser necessário, entendeu? Pronto. Cortei e vai ficar dessa forma aqui, galera. E nossa farm já tá basicamente concluída. Eu só vou colocar agora... É... Uma estrutura aqui... Pra garantir que os itens vão cair tudo certinho aqui na farm. Eu vou puxar dessa forma e depois eu vou colocar uns vidros. Se você quiser colocar também, você pode colocar. Mas se você também não quiser colocar, não precisa, galera. Não faz tanta diferença assim. Botei dessa forma. Já tô como louco colando os vidros aqui. Bom, galera. Espero mesmo ter ajudado vocês a fazer a sua farm de cacto. Ela funciona 24 horas. É só deixar em teu mundo que ela vai te rendendo infinitamente cacto. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal se você gostou. Muito obrigado por assistir. Tem diversos tutoriais no meu canal, galera. Falou.